Como é que tá o hamster, tá bem? Morreu Caralho Não tá bem, não mano, eu só vivo em 2 semanas Porra, caralho Mano, é sério, cara Caralho, que merda Cara, um dos vídeos que eu mais engraçado, cara, é eu e Gabriel, fudendo Fudendo não, pera aí, olha só Eita, porra Fudendo no spa, não, caralho Porra, fazendo merda lá no spa do Battlefield, caralho Mano, não, mano Caralho, eu dei um top no triângulo, cara Eu quero dar uma bicuda Seu filho da puta, assim, família Meu Deus, cara Caralho, tá molhado, nossa senhora Vai tentar de comer tua esposa Que a... Pega na faca, pega na faca A gente te chamar da faca Ah, não Ah, dá teia com nele, dá teia com nele Filho da puta Porra, 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 porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra Porra, porra Pau só Escuta, escuta, escuta Gostosinho, mano, é quentinho Você realmente foi um pedro, velho, caralho Caralho Parece um gato Porra, porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Porra, 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 porra Porra, porra, porra Porra, porra, porra Ainda To chato é o Gabriel, velho que nem fala Esquece que eu sou o dano da pare, não, tá Caralho, moleque Fica falando sozinho aí, porra Caralhos tia maluco Fica falando Fica falando sozinho aí, caralho FILE DA PUTA! Ai, caralho! Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Caralho, não esquece que eu sou o drone da fire. É PORRA, eu não... CARALHO, MULLEQUE! Tá falando sozinho, filho da puta! Ai, caralho! Só que eu tenho um peito tão quente que eu achei que eu tinha me cagado. É em cima. O seu drone achou uma bomba. Pau, não faz isso que tu me fode, velho. Por que? Porra, eu falo, marca o outro lado, tu tô marcando o corredor. O outro lado? O outro lado da onde? Eu não entendi, porra. É curioso? Marca o outro lado do corredor. Eu tava marcando o corredor e a parte do homem. Eu tava olhando pros dois. Aí a gente falou... Mas lógico, você é vesgo, né? O olho tava virado em corredor e o outro lado do outro lado. Filho da puta! Pega aí! Até o amor de Deus! Fica paradinho aí! Fica paradinho aí! Fica paradinho aí! Vem, vem! Aí! Aí! Pega a visão! A Colômbia é legal, velho. Tava pensando em visitar a Colômbia. Também, mano. A Shakira também é aquela mal gostosa do dia, viu, mano? É, tá limpuna. Ela não sei por isso. Rola, rola, rola! Rola, rola, rola! Rola, rola, rola! Rola, rola, rola! Nando, doido! Que passa, que passa! Que passa! Que passa! Rola, rola! Rola e a balea de... Vai, mamar! Shakira! Pronteja as bombas! Ah, Mafrico. Parece aquele ator que faz o flash, né. Oi, Jairus. E a malo... essa porra, mano. O que? Ai! C- Dovo. Dá 20 compras pra quem ficar empregando... Vai chover, Marcelo. Ó, estourado. Alguém tem que fazer isso. Porra, nunca vi que eu tiver. Vai se fuder. Essa trouvada é diferenciada. Trouvada com amônia, velho. Amônia de cheiro de cu, mano. Mas, moleque, outro lado, outro lado. Caralho! Vai ser um carro derrapando, velho. Vai ser a caralho. Mas, 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 mas... Caralho, moleque, na moral. Na moral, na moral, esse aqui foi bonitinho. Foi forçadinho. O meu é todo grosso, velho, desagradável. Eu vou aqui, velho. Porra, se fuder. Eu negocio. Vou ter um segundo pra eu troço. P*****. Que tu construí? Só vai ficar com soninho, hein. Ah, não. Não sei o que. Que tu cu soninho. Que tu construí? Vê vídeo, assistir filme, ó. Bater uma cunha. Dorme a c***** do dia inteiro. Mentira, mentira. Que hoje, eu acordei. Acordei cedo, dá vontade. Aqui ó. Acordei às 7 horas da manhã. Normal, pra estudar, p*****. Tu estuda? Não, eu fui debilindo o cu, ó, mas é que vai, merda, vai Porra, a bola era pra mim, cara, aprende a tocar pra mim, seu filho da puta Onde já se viu, Gabriel, o solto tocar pra você? Onde já se viu isso? Vai ser porquê Solta o músico aí rapidinho, ô Dudu Solta, solta, solta Porra, filha da puta Solta só 10 segundos aí, porra, filha Ao vivo Caralho Tô no zoológico, maluco Olha o que a qualidade dele faz com os outros Animal Planet Animal Planet Pavão, caralho Lembrei aquele moleque do terceiro ano Sebastião, pavão O cara tá me salvando Acabou